E aí galerinha do YouTube, então, o Dicas com, você sabia? Hoje nós vamos mostrar uns negócios cabulosos do Android, do sistema Android do Kalex Popit. Você só não deveria ser preciso de um arquivo que entra em outra memória do dispositivo. E pra você saber, eu vou entrar na memória do dispositivo. Então vocês podem ver aqui, dispositivo. Então, a coisa que vocês podem ver, existe vários espaços dentro desse dispositivo e identificadores C. Inventa esses câmpas, o Google de Fiche, IPM, o Google de Fiche. O que vocês podem ver é possível abrir esses arquivos. Aqui é onde está a informação do dispositivo. Eu vou abrir com esse file editor, mas não vou editar ele. Aqui está a localização, como é o que é o PC, de Crest, o log. Então tá, não vai mostrar a parte fácil. A CCT, não sei o que que serve, mas aqui tem informações de energia, do agente, trafico, CPU. O caixa, é a caixa do dispositivo, onde fica a pacota, norte-fonte, e aí reconvene. Log install, last log. Onde fica o modo reconvene do meu dispositivo. Com o PIG, era pra ser configuração, mas eu conto. É fácil para ver, onde fica a configuração das placas do celular. Vocês podem ver o USB, 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 o WhatsApp, PCM, BLP, o áudio. Seguração de áudio. O Bluetooth, vocês podem ver, esses arquivos existem, mas não tem que estar mais. O DATO, é onde fica o centro dispositivo. Espera aí, me pira pra falar. ANA, onde fica a traça. Vamos ver o que é que tem a ver, o que é que é? São 7 bits, então tem muita coisa que eu tenho nisso. Aqui fica onde está a configuração de cada aplicativo, eu acho. Aqui está a do Facebook. Aqui é a configuração do Facebook. Excelente formato dele. O PEP, tem aplicativo instalado, como o que eu tenho, o Cromo, Play Store, Android Video, AppNana, Avast, Avari, Subviar o Craft, S-Fire Explore, S-Fire Explore tem o Krasik, S-Fire Taxi Management, F-Facebook, 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 Eu tenho 3 F-Facebooks, Mas aí o produtor é Katana, Orca, E Alpepi, Se eu olhar aqui pelo último nome, Mas esse é o do meio, Oforo, Xeret, Pode ver aqui, Cameloft, Que é, Bom, deixa eu ver, É, Cloft, P-R-T, São feriais de código dos aplicativos, Blog, Mapas, O Plus, Que é o Google+, Como vocês podem ver, Google Play Games, Tudo é dividido por ponto e traço, O Skype, E o ZipSigni, O App Privato é o aplicativo privado, O ATX, Eu não sei como é que é que é que é, Mas tem o IPC, O ATX Lock, E o Backup Lock, Backup, Backup de transições, A gente vai captar Google, Tá vendo, Pending, Chornal, Tempo, Que Boa Arte, Que Boa Arte aplicado, Dao vi, Vick Cache, Cache de aplicativos, Do Cromo, Vocês podem ver, É que ficou data de configuração de cada aplicativo no seu Android, Vou abrir um aqui, É só você ver, Da página do Facebook, Esses são os comandos que ficam, Tem o Notepad, Tem o Fototext também, As maneiras passam vazias, GPS, Tem o Local, As maneiras passam vazias, Tem o Log, Com, Recovery Canon, Quanto vocês podem ver, Tem o State, Do State AlpiNative, AlpiPErro, AlpiPANR, Vocês podem ver, São arquivos, T2X, Porque a mídia, onde fica a memória, uma cópia do seu SD, que no caso do pocket a memória dele não é real, é virtual, e fica desse jeito, aqui fica data, fica aqui, fica a cópia da memória interna do seu dispositivo, o que tem o MISC, o POPT, o que foi, na OTAV Mídia, aqui tá todo o MESB CART, vocês vão ver que é verdade, o RISCISH, o SEC, o RISCORES, SEC, SYSTEM, DATABASE DO SISTEMA, DROPBOX, INPUT METHOD, SUBTITIPOS, QG de SERVICOS, ANDROID ALCANTE, Atenção de casão, ANDROID FICAMENTE ADAPT, DELSIN, KELACONTE, PENGING, SATUS, E $10, GUSLA deportando, ANGUSHA, GUSLA, IRUSTOMISTRICOS, THAT'S 5, 3,4,4,4,4,4,9,DK, 2,4,1,9,6,4,4,4 e 1,6,9,3,2,5,12,5,1,6, 10,5,6,4,7,4,1,6,9,3,8,3,8,8,3,8,4,7,1,6,6,8,3,7,8,8,2,5,1,7,8,800 мacher, 1,6,8,2,1,7,GE,7,8,8,8,8,6,9,100,7,8,7,8,8,8,2,7,8,0,7,8,8,8 10,8,7,8,8,9,8,8, eu não sei o que que é user que a pasta Z o aplicativo de todos os aplicativos do usuário com elevado a todos, a todo o sistema é a conta aqui ó tá vendo? tem vários dados internos, vários aplicativos que tem logo T tudo separado mesmo com configuração aqui vem o read, configuração de volume, IP e ccp vem o dev separa bloc, bus, cpu, gráfico, input, log, pts, cc soquete, alarme um 2db vocês podem ver o que é isso? eu tô gravando vídeo o que é isso? vocês podem ver todos tem 0 pts não tem tamanho agora tem o EFS não vai ser do bluetooth da história do e-mail do dispositivo e do wi-fi etc vamos falar de configuração de pinções cp, security adapt, wi-fi configuração de IPNs automático que é oferecido do operador tem vários aqui e a praça fornecida de 2006 pela Google e começa por aqui , Cosmonte sasuki vmv internet vocês podem ver cssp tablist pecalist e tá aqui o que tem um Tem o manual do usuário, compensação do sistema, pectore, motor, NMP, onde fica SPCartos, XPCartos. Tem o preload, o precarregamento, tem a pasta root, também vazia, ela é bloqueada. Superbiz, tem o ADD, tem o 120, o SDCart, tem 3 diretores para a mesma memória. Aqui está meu SDCart, que está com os aplicativos de cada pasta. Verendor, minha falta própria, e aqui acaba mais. Você sabia? Com as dicas. Essa é a verdadeira memória do seu dispositivo Android. Deu jeito. Eu mostarei, e adeus, é o fã do meu vídeo. E aí Tchau.